A gente saiu do Alasca Essa plantinha é meio chata de você coletar, ela dá de uma em uma Esses seis pontos aqui em Cumberland Forest Serão mais que suficientes para vocês concluir o desafio de vocês Ou se você tiver a fim, você pega uma viagem para Wapti E desce aqui até a fazendinha, tem um canteiro aqui também E gente saiu do Alasca Para completar o desafio fácil fácil Valeu!